Hum, tá gravando? Tá. E aí, arquitetos? Beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo. E hoje esse vídeo é especial. Por que é especial? Porque é o vídeo de 1k de inscrito, moleque! Obrigado! Obrigado! E esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Vocês viram que eu tô super empolgado? Olha aqui, olha aqui. Deixa eu... Como é que eu aponto? Pra cá, tá espelhado. Aqui, ó. Olha isso aqui, velho. 1k de inscrito, mano. Sabe o que é isso? Comparado a alguns youtubers, isso aí não é nada. Mas pra mim, sério, tipo, pra mim 1k de inscrito é muita coisa. Porque eu lembro quando eu comecei eu tinha zero. Hoje eu tenho 1k, na verdade, atual. Hoje mesmo, na data da postagem, tá em acho que 1033. E, meu, o canal cresceu de um jeito tão absurdo que, tipo, é só te falar, mano, eu já começo a chorar aqui. Porque foi difícil pra mim. Não, não vou chorar aqui, não. Eu acho, né? Mas, assim, eu fico muito feliz porque é 1k de inscrito. E não é, tipo, só 1k, tipo, inscritos aleatórios, não. Tem muita gente que eu vejo, que eu acompanho. Vocês que estão aí assistindo, vocês que comentam. Vocês que acompanham o canal sempre. Vocês sempre estão vendo que eu tô ali, tipo, respondendo todos os comentários. Eu busco tentar explicar da melhor maneira possível. Então, esse 1k pra mim não é só 1k. Esse 1k é você que tá aí. É você que clicou lá em se inscrever e tá comigo até hoje. Porque você deu um voto de confiança pro canal. E isso, pra mim, é uma satisfação tão grande que, não sei, Eu não planejei nada de fazer esse vídeo de, ah, vou escrever um script com frases bonitas. Eu não. Simplesmente eu só vou falar um pouquinho do Arquitetando e como ele surgiu. Primeiro, eu sou o Dan, o Danilo, autor do Arquitetando. Talvez essa voz seja um pouco familiar pra vocês, né? Claro que é familiar, sou eu que gravo. E questão de edição, eu tenho um editor que eu vou apresentar ele pra vocês. Ô, editor, chega aí, chega aí, aparece aqui. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Eu sou o editor. Eu sou o editor do Danilo. Esse é o editor do Arquitetando, que sou eu mesmo, né? Novidade. Então, é eu que gravo, eu que narro, eu que faço script, eu que faço as construções, é eu que edito, que vocês viram aí que é na bosta a edição, né? Mas eu tento, eu gosto, na verdade, de editar, tipo, eu gosto de aprender sempre mais. Aprendi muito desde o começo do canal. E, tipo, eu faço tudo. Tudo. Tanto é que, aqui, ó, quando eu vou fazer um vídeo, não é sempre que eu faço isso, tá vendo? Mas eu fiz aqui, tipo, a planta da casa. Foi desse último vídeo aí que tá no card, pra vocês verem. Eu desenhei. Então, tipo, eu curto isso. Eu planejo bastante antes de fazer um vídeo. Por isso que, às vezes, tipo, demora uma semana pra sair um vídeo de uma construção. Porque eu tenho que planejar. Não são todos que eu rabisco, assim. Alguns eu, tipo, só imagino. Mas tem alguns que eu começo só a meio que esboçar. E aí, tem um certo planejamento. Então, eu construo. Aí, no outro dia, eu vou olhar e falar, vou decorar. Aí, eu vejo que não ficou um bagulho certo. Tipo, destruo metade da casa e faço ela de novo. E aí, depois de finalizado, eu tento, tipo, construir em outro lugar pra ver se eu peguei na mente. E aí, se tá meio confuso ainda, eu destruo a casa inteira e construo ela de novo. Tá, pausei o vídeo aí. Que antes que você me pergunte. Não, não sou arquiteto e eu faço curso de teatro. Eu, não agora, né? Por causa da pandemia. Mas até eu não passo a estar fazendo. Esse ano eu ia fazer também. Pena que não deu certo, né? Mas tudo bem. Tem coisas que vêm para o bem. E não tem... Não é onde eu trabalho. Tipo, eu trabalho em gráfica. Não tem nada a ver com arquitetura. A não ser planta que a gente imprime lá. Uns projetos. Por isso que eu tenho noção um pouco de desenho, né? E... Porque eu fico vendo lá e algumas ideias até saem de lá. Mas, não. Não sou arquiteto. Tem até gente que já falou assim. Quando um arquiteto pega pra jogar um jogo de construção. E dá nisso. Mas, não. Não faço arquitetura. Voltando ao vídeo, né? Eu gosto de ter um conteúdo autoral. Tanto é que a casa na árvore, ela não é autoral minha. E eu falei isso no vídeo. Eu falei, ó. Essa casa não é autoral minha. Eu trouxe ela. Porque é de um youtuber gringo. E tem muita gente que não assiste os gringos porque não entende. Então, eu vejo necessidade de trazer isso pra comunidade BR. E o que não é autoral meu, eu coloco. Eu dou crédito. Porque aqui eu sei o tempo que leva pra poder fazer aquilo. Eu sei o esforço que a pessoa precisa se dedicar pra poder criar um vídeo daquele. E eu não posso simplesmente pegar e... Opa! Ó! O arquitetando que fez. Não. Mas fora isso, tipo, os vídeos que são autorais meu. Que são, na verdade, acho que quase todos. Se eu não me engano, são dois ali que eu falei, ó. Um foi tal pessoa que ensinou. E outra foi tal pessoa que fez esse... Não que fez. Outra pessoa que ensinou. E eu repliquei, tipo, o vídeo do meu jeito. Mas fora isso, é tudo meu. Tudo autoral. E eu fico feliz que vocês gostem. Eu fico feliz que é algo didático. Que vocês consigam entender. Porque o meu foco aqui é que você venha assistir com a dúvida. E eu te entregue a solução. Porque é isso que conta pra mim. Eu gosto de saber que a pessoa está jogando o Ark. Não simplesmente no modo trihard. Que é PVP. É... Tamar dinossauro. É... Dar imprinte. É... Ter 700 dragão de várias cores em cima da base quadrada de metal. Nada contra. Nada contra. Só um pouquinho. Mas... O... O foco... O meu foco é mostrar que o jogo vai muito mais além do que isso. Do que o trihard. Do que o PVP. O jogo, ele tem paisagens absurdas. Ele tem uma infinidade de construções que você pode fazer. Ele tem uma beleza surreal. Ele tem uma história absurda. Então, tipo... É isso que eu quero trazer pra vocês. É mostrar que o jogo vai muito mais além daquilo que a gente enxerga ali no padrão, na comunidade de Facebook, de Discord e todas essas coisas. Bom, e só pra falar um pouquinho só de como surgiu o arquitetando, qual que é a ideia e tal... Assim... Quando eu comecei a gravar arque foi onde começou a caminhar. E aí, na verdade, eu comecei a jogar arque bem no começo, lá atrásão. Parei por um tempo. Voltei a jogar de novo e falei... Cara, já que eu tô fazendo o jogo, eu vou gravar o arque. E quando eu gravei o arque eu falei... Hum... Gostei mais de gravar o arque do que gravar os outros jogos. Parei com outro canal que eu tava. Tipo... Deletei tudo que tinha. E comecei com o arque. Na verdade, não comecei. Comecei com o projeto. Rabisquei lá, vai ser assim, assim, assim. Aí, beleza. Veio o nome. Qual que vai ser o nome? Aí, pensei em colocar... Eu falei... Tem que ser alguma coisa a ver com arque. Eu falei... DanArque. Aí, eu... Nossa, DanArque é tão merda. Não vou colocar isso não. Ele falou... Dan joga arque. Dan gameplay. Dan no... Aí, eu falei... Ah, velho, tá difícil. E aí, eu falei... Não, tá. Eu tô jogando arque. E eu gosto de fazer tutoriais. Gosto de construção. Aí, eu... Ah... Arque e construção. Arquitetando. E aí, veio. Quando eu pesquisei. Que eu fui lá. Arquitetando. Que não tinha nada de arquitetando. Eu falei... Cara, esse vai ser o nome. Porque ele vai ter a sua identidade própria. E aí, foi onde eu criei o arquitetando. E aí, veio a segunda parte. A criação do logo. Eu falei... Como é que eu vou criar esse logo? Tipo... Eu manjo de programa de criação. Eu uso o CorelDRAW. E aí, eu falei... Eu vou criar um logo. Sei lá. Vamos ver. E tipo... Mano... Desenhei várias coisas e tal. Não consegui. Demorei, acho que uns... Não sei se foi três meses ou cinco meses. Pra criar o logo. Eu sei que eu demorei pra caramba pra criar o logo. Todo dia, eu pensava um pouquinho. Quando eu lembrava, eu falava... Mano, preciso de um logo da hora. Preciso de alguma coisa da hora. E aí, eu peguei e falei... Vou criar o arquitetando. Tem a ver com construção? A fonte precisa ser de madeira. Porque eu gosto de construção de madeira. Vocês já repararam um pouquinho disso, né? Aí, eu falei... Então, e se fosse um monte de madeira grudada assim? Tipo, uma construção de madeira ali. Aí, eu achei uma fonte com fundo de madeira. Que é essa do arquitetando. Aí, eu falei... Beleza. Tá na hora. Gostei. Aí, eu falei... Hum... Vou colocar numa plaquinha. Não, não ficou bom. Aí, eu falei... Mano, precisa ter mais alguma coisa característica do arqu. Aí, eu abri o logo do arqu. Que é esse. Aí, eu olhei os beliscos. Eu falei... Hum... Tive uma outra ideia. Aí, peguei... Esse era o logo, tipo, inicial. Aí, eu falei... Se tem os beliscos ali e a madeira, que é o meu logo, eu vou bater um prego nessa madeira. Só que não vai ser simplesmente só um prego. Vão ser três pregos. Um azul, um vermelho e um verde. Na mesma sequência dos beliscos que tem no logo do arqu. Se você não sabia disso, agora a sua cabeça tá fazendo assim, ó... E aí, eu falei... Mano, realmente, tipo, eu fiz um negócio autoral. Fiz algo, tipo, meu. E eu fico muito feliz com isso. Eu gosto muito. Quando eu vejo, tipo, arquitetando, vejo o logo. Eu falo... Cara, realmente, tipo, demorou. O projeto demorou pra sair. Mas saiu algo que me agrada até hoje. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, comenta. Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sino pra receber a notificação dos próximos vídeos. Realmente, eu fico muito agradecido em ter todos vocês como inscritos. Eu fico muito feliz com isso. É algo, tipo, surreal. Pra mim, eu não imaginava chegar tão rápido assim. Imaginava chegar, sim. Mas isso não foi, tipo, só eu que consegui. Foram vocês que me ajudaram. Porque vocês estão aí. Vocês gostam. Vocês assistem. Vocês participam. Isso é muito importante pra mim. Ah, eu não podia deixar de agradecer também, principalmente, ao Portogax, que é meu primo. Na verdade, meu irmão, né? Ele que ajudou muito o arquitetando. Ele ficava assim... Dan, mano, você tem potencial. Vai fundo. Você consegue. E ele ficava... Põe tag assim. Põe título assim. Olha essa referência aqui. Então, tipo, ele ajudou demais, cara. Demais. E eu sou muito agradecido por isso. Ele me ajuda até hoje. Até quando eu fico sem postar vídeo, ele fica assim... Ô, ô, ô. Cadê os vídeos? Seus inscritos estão esperando, mano. Aí eu fico... Sensei-san. Me desculpa, Sensei-san. Dele... Não sei. Tô de olho. Então, ele, tipo, me ajudou demais. Sou agradecido por isso. E também aproveito, se você quiser clicar no link aí embaixo, vai direto pra página da Next Game. É o projeto dele. E lá ele fala sobre jogos. Ele traz novidades, gameplays e várias coisas. Então, dá uma conferida lá. Porque assim como ele me ajudou, eu gostaria também de retribuir esse favor, né? E queria agradecer também a minha fã número 1, que tá ali, ó, do ladinho, que me incentivou bastante e, tipo, vem me incentivando a gravar vídeos. Então, eu sou realmente grato. Fico agradecido por todos esses, por enquanto, 1033 até a data atual do vídeo. Creio que seremos muito mais uma comunidade muito maior de arque no Brasil. E é isso. Não tenho mais palavras. Não fiz um script pra encerrar, pra fazer vídeo, não sei o quê. E finalizo. Até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho